E a bomba de ontem é essa aqui, essa aqui é complicada. Essa aqui, o que será de Overwatch agora? A gente não fala nem do Overwatch 1, né, porque esse aí já tá rodando e tal, sei o que, mas o Overwatch 2. Jeff Kaplan, o diretor criativo, a principal cara do Overwatch, um ícone, folclórico já na comunidade de Overwatch, um cara que representava o Overwatch. Ele foi embora da Blizzard, depois de 19 anos, no meio do desenvolvimento do Overwatch 2. Através do Twitter, Kaplan anunciou sua saída da Blizzard e disse que foram 19 anos espantosos. Espantosos, verdadeiramente a honra de ter uma vida e de ter a oportunidade de criar mundos e heróis para uma audiência tão apaixonada. Ele fala aqui, A Blizzard, né, já informou que o Aaron Keller, que é um veterano da companhia e parte da equipe fundadora de Overwatch, será o novo diretor do jogo, tá? Então, obviamente, essa notícia saiu. Não existe, até o momento, a informação de o porquê que o Jeff Kaplan saiu da Blizzard. Não faço, foi ele que quis demitir, a Blizzard demitiu ele, ninguém sabe. Eu acho difícil a Blizzard ter demitido ele. Por causa, porque tá no meio do desenvolvimento do Overwatch 2, né? Normalmente espero pra terminar o projeto, pra mandar a pessoa embora, se eles não tão satisfeitos com o trabalho. Ou aconteceu algo muito sério lá, né? Ou ele não tava mais afim, 20 anos trabalhando, tá bom já e tal, pode ser. Mas assim, o que me espanta é ser no meio do desenvolvimento do Overwatch 2. Não, pra mim, não tem muita lógica ele ou a Blizzard querem encerrar esse ciclo agora, antes de terminar o jogo. Então assim, ontem foi pros treinos do Overwatch 2, obviamente, e agora? Agora, o Overwatch 2, que já não tava muito... Ninguém sabia nada do jogo, o povo já tava meio assim, cara, e aí? Ficamos, e aí mais ainda, né? Vamos ver, será que vai ser F Overwatch? Tchau, tchau, tchau.